Olá meninas, hoje estou aqui para poder gravar para vocês um vlog do cantinho do lugar onde eu moro. Eu moro, para quem não sabe, eu moro em Embaçaí, uma praia turística perto de Praia do Forte. E Praia do Forte fica a uma hora e meia mais ou menos de Salvador, então Bahia, estou na Bahia, para quem não sabe, acho que muita gente já sabe, né? Mas bem, estou eu aqui, toda de bonézinho rosa, coloquei meu biquíni e tal, uma bermudinha, ver se dá para vocês verem aí, tá? E é isso, nós vamos hoje passear, vou levar vocês para conhecer um pouquinho de Embaçaí, que é um lugar maravilhoso, onde tem praia, é bem interessante, vocês vão gostar, ok? Então tchau, vamos passear! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! mais ou menos meia e meia agora são duas e quarenta andei para mostrar para vocês um pouquinho da minha embaçaí aqui na Bahia espero que vocês gostem do vídeo espero que tenha ficado legal cheguei agora estou cansada e tal vou tomar um banho e depois eu volto para a gente continuar a conversar ok, tchau bem pessoal estou eu aqui mais uma vez para me despedir de vocês já consegui fazer o que eu queria tomei meu banho, precisava botar um feijão para cozinhar fui lá botar o feijão para cozinhar e precisei também dar uma paradinha na minha franja cortei minha franja, inclusive tem até um vídeo mostrando como cortar franja tem lá, é só vocês em um canal e dá uma olhada e se inscrevam no canal deixem um comentário compartilhem curtam e é isso aí enfim, vocês já sabem todo o processo como é mas espero que dê tudo certo ok? para vocês e tenham um ótimo dia e é isso aí e Obrigado.